Vou compartilhar mais uma pergunta aqui, é um pedido. A Bianca está perguntando se nós podemos falar sobre como introduzir yoga e meditação guiada para crianças de 4 a 5 anos. Eu trabalhei muito com isso no Canadá, inclusive eu trouxe o yoga para as escolas na cidade de Calgary. Quando eu mudei para o Canadá, não tinha yoga nas escolas e eu comecei a levar. Eu dava curso de formação para professores de escola, de crianças. E eu dizia para eles, poxa, faz o curso, leva para as escolas. Ah, Rita, é difícil, tem burocracia. Mas eu consegui, de repente, uma pessoa, Kate Love, o nome dela. É uma menina que era linda e o sobrenome dela é Love, é amor. E ela era puro amor. E eu falei para ela, Kate, me ajuda. Eu não sou professora, não sou formada, mas eu preciso levar para as escolas para as crianças. E a minha filha era pequenininha nessa época. Minha filha tinha 2, 3 aninhos. E ela me ajudou. Ela fez todo um projeto. Hoje, na cidade de Calgary, toda escola tem yoga. E isso é muito bonito. Mas uma coisa que eu realmente gostaria de dividir é que, para as crianças, as aulas que a gente dava eram muito diferentes. Porque é uma pergunta que eu até gostaria de dividir aqui com vocês. As pessoas perguntam assim, que tipo de yoga você ensina, Lerita? É a pergunta mais difícil para mim responder. Por quê? Porque se você me traz uma pessoa numa cadeira de rodas, é um tipo de yoga. Se uma pessoa está deitada num leito de um hospital, é outro tipo de yoga. Se uma pessoa, de repente, está grávida, é uma outra yoga. É um outro momento. Estou preparando esse ser que vai chegar no nosso planeta. Então, é outra dimensão. Se você me põe, como eu já fui para um high school lá no Canadá, uma escola de adolescentes. É um adolescente chamado rebeldes. Aqueles que ficam no mês de julho, que é o mês de férias, eles têm que continuar porque eles não vão conseguir passar. Então, eu chego lá, de repente, me apresentam aquelas pessoas. O que eu fiz? Eu tive que me exibir um pouquinho. Então, fui mostrar para eles uma posição difícil. Olha isso aqui. Para poder chamar a atenção deles, para poder eles virem. E a gente começar a fazer um tipo de pala yoga. Então, uma criança de 4, 5 anos, o que a gente faz? É muito bonito, né? Porque a gente faz pizza. Então, uma posição que se chama o Pavista Konasra, que a gente senta e faz uma abertura de pernas. Mas ali a gente faz pizza. A gente faz pizza, coloca massa na pizza. Que pizza que você quer? Então, com a criança, você quer brincar com a criança. Você não quer ficar ensinando mantras para a criança. E essas coisas para a criança. A criança vai aprender naturalmente. As filhas do Guru Sevananda vêm de uma tradição. A Medarani, ela é indiana. Então, elas veem tudo isso acontecendo na casa. A dinâmica está acontecendo e elas vão pegando. Elas não estão sendo forçadas a aprender. Isso é diferente. Elas estão vendo ali. O pai está cantando, a mãe está cantando e ela vai cantando. É tipo, eu não ia no shopping center com a minha filha. Eu não gosto de shopping center. Me faz mal. Eu não vou. Então, a minha filha queria ir. A gente não ia em shopping center. Outro dia me mandou uma mensagem. Mãe, eu fui no shopping center. Me senti que nem você. Ai, não vi a hora de sair fora daquilo. Falei, que bom. Por quê? Porque não fui acostumada. Então, a criança, é muito importante a gente perceber que a criança, ela vai pegar o quê? Aquilo que os pais estão passando. Então, os pais fazem yoga, os pais fazem meditação, os pais mostram o exemplo, né? E, de repente, elas vão seguir esse exemplo. Mais cedo ou mais tarde, elas vão seguir esse exemplo. Não tem outra coisa. Fica gravado no subconsciente. A esponjinha ali vai gravando. Tudo no subconsciente. Então, mais tarde, você pega o resultado. Desculpa cortar, Elerita, que está surgindo mais perguntas. Nem sei se a Flor queria complementar, mas vamos só tentar enxugar um pouquinho. Realmente, aqui o exemplo é o principal, né? Aqui em casa, as crianças, elas aprendem pelo exemplo. A gente não fala, olha, senta aqui que eu vou te ensinar essa postura ou esse mantra. Mas, quando você vê, elas estão cantando os mantras que nunca ninguém ensinou. Canta tudinho. A mais nova não sabe ler. Ela ouve, daqui a pouco ela está cantando. Você nem sabe como que ela conseguia aprender um mantra longo, assim, e cantar perfeitamente. A Assa é a mesma coisa. A minha esposa pratica no dia a dia. As crianças observam e estão lá do lado dela. Querem fazer, querem imitar. Mas é muito lúdico, né? Muito na brincadeira. Tudo é brincadeira. É impressionante. Elas conseguem transformar qualquer coisa em brincadeira. Então, assim, é isso que eu vejo acontecendo aqui. Se a Flor quiser complementar alguma coisa, mas eu vou puxar outras perguntas aqui. Ah, não. É isso mesmo. A gente até fez uma aula no dia das crianças, né? Eu até falei, ah, a aula tem que ser bem lúdica para criança. Aí a Medar me lembrou. Faz aquela dos bichos. Eu já tinha esquecido. Que eu dou aula também de movimentos naturais. E aí a gente fez. Foi muito divertido. E é muito legal para a gente também, né? A gente entra na nossa criança também. Mas é isso mesmo. Com criança é outra dinâmica, né? É ser mais lúdico mesmo. E eles entram na brincadeira. É muito legal. É você fazer que a criança acompanha. Tipo, se você pedir para a minha filha cantar o Gayatri, ela canta o Gayatri. Mas eu nunca ensinei. É porque eu cantava o tempo todo dentro de casa. Ela memorizou. Ela sabe. Então, o exemplo é a melhor coisa. E entender que a natureza da criança é essa, né? De brincar. Inclusive, a Medarane está planejando. A minha esposa está planejando fazer algumas aulas para a criança. filmar, né? Gravar a aula e colocar no aplicativo. Então, o pessoal que está acompanhando aí, a gente está com o aplicativo Yoga Culture. Entrem lá no aplicativo que vocês vão ter aulas da professora Lerita gravadas. Aulas da Flor. E a gente está começando faz menos de dois meses, né? Mas já tem uma série de aulas gravadas. Hoje eu coloquei a mais recente da Flor, que é yoga para a coluna, para fortalecer os músculos e proteger a coluna. A professora Lerita fez também uma aula de yoga restaurativa, que é super legal, né? Enfim, vocês vão ter acesso a tudo isso lá por dentro do aplicativo. Eu vou até colocar depois nos comentários aqui o link, tá? yogaculture.com.br O que é Jesus, amém? Hum? 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 Hum?